Oi, gente. Lula realizou uma fala hoje, segunda-feira, muito importante sobre a questão da taxa de juros no Brasil, defendendo que a taxa de juros praticada pelo Banco Central é absurda. Eu vou trazer as falas de Lula sobre isso, mas vou também fazer alguns comentários acrescentando como deve ser essa luta contra juros altos no país. Eu fiz, inclusive, uma live com Maria Lúcia Fatorelli e o grupo da Maria Lúcia Fatorelli tem uma proposta de lei para que no Brasil tenhamos limites de juros codificados em lei. Eu apoio essa proposta, entendo que é uma necessidade muito grande. O Brasil tem taxa de juros, não só do Banco Central, mas as taxas de juros promovidas pelo setor bancário, verdadeiros absurdos. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, vou responder perguntas sobre isso na minha live hoje, às 18h, na Folha Democrata TV. Vou colocar, inclusive, o link para essa live no comentário fixado desse vídeo, para vocês virem conversar comigo sobre esse e outros assuntos. Eu vou falar do Papa, vou falar de mais coisas do cartão corporativo do Bolsonaro, que parece que vai ser uma onda aí, que a gente vai ficar sabendo muito mais coisa, não é? Enfim, convido vocês a participarem da live no Folha Democrata TV, hoje, às 18h, daqui a pouco. Vou soltar esse vídeo daqui a pouco, não é? Pois bem, o Lula falou o seguinte, ele reforçou as críticas à atuação do Banco Central e disse que a atual taxa de juros, a Selic, é uma vergonha. Não existe justificativa nenhuma para que a taxa de juros esteja em 13,5%. É só ver a carta do Copom, para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros, disse Lula. A manifestação ocorreu na posse do novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Mercadante disse que o Brasil não pode ser apenas um exportador de commodities agrícolas, e que não pode ser só a fazenda do mundo. Duas coisas aí. O Lula está falando, criticando o Banco Central, corretamente, sobre as taxas de juros. E o Aloysio Mercadante está falando da importância do Brasil se reindustrializar, porque o Brasil se desindustrializou, se tornou cada vez mais apenas um exportador de commodities. E isso não é bom para a balança comercial brasileira. Por isso que não só o Mercadante, mas o Lula e o Haddad precisam ter na agenda, incluir na agenda um projeto de lei, que é o projeto de lei do grupo da Auditoria Cidadã da Dívida, da Maria Lúcia Fatorelli e de seus aliados, para criar uma legislação que limite os juros no Brasil, especialmente os juros praticados por empresas de cartão de crédito predatórias, que vocês, com certeza, recebem ligações de empresas de cartão de crédito oferecendo essa e aquela vantagem, mas, dizendo que não vai ter tarifas, mas com taxas de juros na letrinha pequena, as taxas de juros desses cartões, abusivas, absurdas, eu diria até, muitas dessas taxas, criminosas. Aliás, na minha live com a Maria Lúcia Fatorelli, a gente falou sobre isso, né? Então, olha só o que o Lula disse. O problema não é de banco independente, não é de banco ligado a governo, o problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos. Isso faz parte, inclusive, da política bancária e das empresas de cartão de crédito que têm uma atuação criminosa. E não dá, não dá para confiar no setor bancário que ele vai se autorregular. Essa conversa de autorregulação de liberal é papo furado. Tem que ter uma lei que proíba juros abusivos no Brasil. E a lei tem que ser codificada, tem que ser discutida no Congresso. O projeto já existe e deve ser discutido. O presidente ainda conclamou setores como empresariado a fazer cobrança sobre o nível de juros no Brasil. Lula disse que a classe empresarial precisa aprender a reivindicar e reclamar dos juros altos. É, os empresários podem fazer isso, os que querem produzir. Mas o problema, Lula, é que muitos empresários, já há muito tempo no Brasil, se acostumaram a investir dinheiro na especulação financeira e se beneficiar dos juros altos com rendimentos altos no mercado financeiro, enquanto a economia real vai para o brejo. Então, não dá para confiar que o empresariado vai fazer isso, porque nós não temos um empresariado majoritariamente industrial e que quer produzir. Claro que esse empresariado deve ser estimulado, mas a maior parte do nosso empresariado passou por uma conversão de gostar da especulação, de gostar desse esquema de não ter que produzir, de preferir investir em ações e conseguir dividendos altíssimos sem pagar um tostão nesses dividendos. Então, o caminho não é pelo empresariado, não. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. O único dia em que a Fiesp falava era quando aumentava os juros. Era o único dia. Agora eles não falam. Naquela época, eles falavam, Lula, quando os juros aumentavam e tinham ligação, porque a Fiesp estava com um braço ideológico do pensamento liberal. Então, estava aproveitando os juros altos para meter o pau em você. Mas ela não era. Repare, os empresários que formam a Fiesp, eles majoritariamente investem em ações na Bolsa. Eles se beneficiam de um sistema de juros em que os acionistas majoritários de empresas públicas, inclusive de capital misto, como a Petrobras, ganham muito dinheiro. Primeiro, a Petrobras se tornou a empresa pública, não, empresa pública, que ela é de capital misto, a empresa mundial que melhor paga dividendos no mundo. Pelo menos por um tempo, recentemente, foi uma das melhores pagadoras de dividendos do mundo. E claro que não tinha só empresário brasileiro ganhando bolada com isso. Na última quarta-feira, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, manteve a taxa básica de juros em 13,75, pela quarta reunião consecutiva, a primeira desde que o presidente Lula tomou posse. A autoridade monetária também sinalizou que deve deixar os juros no nível atual por mais tempo. O presidente e ministros consideram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, traiu a confiança do governo, que contava com o órgão para participar de um esforço conjunto para o Brasil superar os problemas econômicos atuais sem passar por uma recessão, como mostrou a coluna da Mônica Bergamo. Olha só. O Roberto Campos Neto foi indicado por quem? Pelo Bolsonaro. Dá pra confiar nele? É claro que não. Há alguma surpresa que ele está atuando pra proteger os interesses da especulação financeira? Nenhuma surpresa. Zero. Zero surpresa. Então, a direção do Banco Central deve sim ser alvo de uma alteração. O governo deve pensar, sim, em rever essa coisa da autonomia do Banco Central, que sempre pareceu pra mim uma grande furada. As críticas de Lula à condução, porém, têm ampliado a expectativa de inflação e pressionado juros, gerando um efeito contrário ao pretendido. Aí o problema é o seguinte. Aí eu vou explicar um pouco sobre isso. O que é que acontece com essa questão? Quando o Lula fala criticando o Banco Central, o empresariado que investe na Bolsa imagina que a autonomia do Banco Central vai acabar, esse empresariado fica tenso, fica preocupado com isso, deixa de investir, e aí a expectativa de inflação, por causa desse pessoal não querer investir na Bolsa, não é nem na economia real, contribui pra índices ruins. Qual é a solução? Limitar os juros do ponto de vista legislativo. Tem que ter um projeto de lei. Quando esse projeto de lei for votado, e se a votação for favorável a limitar os juros, o mercado financeiro vai entrar em palvorosa, eles vão tentar fazer o terror no Brasil. Só que depois, quando os juros forem estabilizados e não ficarem tão altos, por existir uma lei proibindo isso, considerando isso usura, considerando isso um absurdo, a economia do Brasil vai responder positivamente, o poder de compra vai aumentar, a população, o poder de poupança vai melhorar, as pessoas vão ter mais condições financeiras de gastar dinheiro e a economia vai voltar a crescer. Então, essa é uma questão dos juros que precisa ser enfrentada pelo novo governo. E tem que enfrentar o Banco Central e tem que enfrentar o mercado financeiro. pedir ajuda do empresariado nesse momento não é a melhor coisa. Tem que se pedir ajuda e tem que se colaborar e o Lula e o Haddad têm que conversar com o Congresso, com os congressistas, do campo progressista, para ter o projeto de lei e colocar essa questão como uma questão central junto com a reforma tributária para o futuro do país. Talvez assim, uma reforma como essa que limita os juros possa passar. Eu sou André Teixeira Jacobina, convido vocês a participar da minha live às 18 horas no Folha Democrata TV e vamos falar sobre esse e sobre muitos outros assuntos no Folha Democrata TV hoje, às 18 horas. Até lá. Um abração e até o próximo vídeo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve no curso Literatura e Política Luta Antifascista pela Democracia. O link está no comentário fixado. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.